As demonstrações de solidariedade e amor ao próximo continuam, neste momento, considerados um dos mais difíceis enfrentados no Rio Grande do Sul. O empresário patobranquense iniciou uma campanha de arrecadação de brinquedos para doar a crianças afetadas pelas enchentes no estado gaúcho. Foi uma ideia da minha esposa, da Dani, que trabalha com nós, e daí o que a gente pensou? Pensou nas crianças, porque você assistindo, você vê, eu acredito que vai ter muitas crianças afetadas, então a gente fez o que? Brinquedos, o intuito, brinquedos novos e usados em bom estado, e o intuito mesmo é a criança doar e escrever uma cartinha, e mandar junto no brinquedo, uma cartinha de esperança para aquele povo, que é o que eles precisam. A campanha começou a tomar corpo, vários brinquedos já foram doados e estão na vitrine, aguardando o momento de serem levados ao Rio Grande do Sul. Com certeza deu certo, olha, está vindo, está chegando, até ontem uma senhora passou de carro, viu ali na rua, parou, fez uma filmagem e colocou no Instagram dela, sabe? Então já está começando, e a gente não tinha divulgado muito, estamos divulgando Instagram, Face e boca a boca, sabe? Mas está tendo muito resultado, muito bom mesmo. Todo brinquedo é bem-vindo nesta ação? Qualquer tipo de brinquedo, desde que seja em bom estado, né? E até inclusive a gente recebeu livrinhos, alguma coisa que diz que lá, três escolas, todas elas foram, então a gente está pegando tudo. A data, não existe uma data limite, sabe? A gente vai continuar, assim que a gente tiver um bom número aí, a gente dá um jeito de mandar para lá. O município a ser destinado os brinquedos já foi escolhido. Tem uns senhores aqui em Pato Branco que tem um pessoal, que os pais deles moram lá em Taquari. E daí que entramos conversando com ele e tal, nós achamos melhor, então já destinar para uma cidade só lá. E lá a mãe dele está lá trabalhando direto, então a hora que nós tiver ele também está fazendo alguma coisa lá, daí a gente manda tudo para Taquari, vai ser. A Via da Arte está localizada na Rua Paraná, no número 189, em Pato Branco, próximo a Sanepar. A grande ideia dessa campanha, além, claro, de doar os brinquedos para as crianças, é incluir os pequenos nesta iniciativa. Como, por exemplo, colocar uma cartinha nesta aqui, ó, da Nicole, que vai ser enviada, então, para quem precise muito neste momento. Então a gente convida para doar, as crianças podem fazer uma cartinha e ajudar nessa belíssima campanha. A gente abre às oito e meia, até o meio-dia, e dá uma e meia às seis horas. E no sábado até o meio-dia. Então, se esse caso alguém tiver e não puder trazer, pode ligar para a gente e a gente vai buscar.